Estou aqui no hospital, em Ilhas José. Fazer dias para o trabalho. Para mais cuidado. Ora, vamos fazer um palácio. Estou bem lá, mas é mais cheio. Mais cheio. Uma banda que gostou muito. Uma banda que gostamos muito. Country meu, mas rock que sabe. Há muita gente nessa zona. Então, vamos contar a história de uma mulher que tem um marido com outra mulher. Ah, é uma mulher. Quando fizemos aquela zona, uma mulher que faz mal. Como é que não se sabia? Deixem-me só respirar. Som comigo. Não se sabe não, se sabe não. Eu só digo o que eu lembro, que é perto do que eu digo Eu digo o que eu sou, o que eu sou, o que eu não vou achar, que eu não vou confundar Quero ir, eu quero estar, eu quero ir melhor Eu quero ir Eu faço agora fora, f tribute 옆 dynamics, os caras nos sinais O meu casco está fazendo, tem você dizer, não é de assar Eu tenho a minha enquanto que eu quero, oorrhcendem suparado por ele estáбуco de mim Apenas de um filho de ser, só não sei o que estou a sentir Quero vir, quero estar, quero estar bem perto de ti Bem perto de ti, não me coberto com este Como se o livro principal, mas eu não sou Apenas de um filho de ser, só não sei o que estou a sentir Apenas de um filho de ser, só não sei o que estou a sentir Será que tudo deixa eu não ver, tudo o que estava em fazer Porque eu não me ouvi, não me ouvi Eu vou só para um beijo eterno, para os dois, porque eu disseram Apenas de um filho de ser, só não me ouvi E aí Apenas de um filho de ser, só não me ouvi